E, cara, assim, mais cedo um pouquinho, tu falou que tu... Futebol não é tudo na vida. O que mais que tu gosta de fazer? Cara, eu sou músico, velho. Eu me apaixão em música, velho. As pessoas não vão entender isso, não. Mas eu, por exemplo, gosto de show, gosto de curtir música, velho. Seja onde é que for. Tu toca alguma coisa? Eu toco percussão. Qual o instrumento você mais gosta? Ah, eu gosto... Eu toco estudo, toco tantã. Você não viu o meme meu? Sim, claro. Eu não posso nem estar na minha casa e tocar no meu tantã também. Pois é. Mas, assim, é uma parada que eu curto, pô. Eu curto música. Eu to em casa sozinho, velho. Se chegar lá na minha casa, você vai ver só o instrumento. Maneiro. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você pensar. Uma bola eu tive da Adidas porque tinha que fazer uma... Que eles me deram, porque eu não tinha nem bola em casa. Eles me deram uma bola da Champions porque tinha que fazer um conteúdo e tal. E a bola tá lá. E a gente usa até pra jogar uma mesinha lá de vez em quando com os amigos. Mas, cara, futebol, eu não levo trabalho pra casa, não, velho. Só agradeço o futebol por tudo que ele me deu, mas o meu sonho era ser músico. Só isso. Interessante, cara. Só isso. Pra você ver. O que? Tocar um samba, um pagode? Tocar um samba, tocar um pagode. Eu, quando pequeno, cara, eu fazia meus próprios instrumentos, né? Meu pai comprava as coisas pra fazer adubo, adubar roça e tal, nas plantas. Tinha as latas lá de leite lá que sobrava. E eu ia e fazia minhas percussões com isso, entendeu? Então, desde pequeno, eu fazia minhas percussões. Ficava lá tocando. Tinha a minha bandinha lá com os amigos, que a gente ficava lá tocando, os abumbo, o caralho aquário. Que eu fazia nos baldes também. Valeu. Tipo assim, minha vida foi música, cara. Minha alma é música, entendeu? Futebol, na realidade, assim, virou um sonho meu porque, assim, era um sonho da pessoa mais importante, assim, de uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é o meu pai. Assim, eu ser jogador de futebol era o sonho do meu pai e eu comprei o sonho dele. Mas eu não tava nem aí pro futebol. Eu queria ser músico. Eu queria tocar, queria fazer o negócio acontecer na música. Mas a vida me conduziu pra lá. Só que tem um detalhe. Desde pequeno, eu sabia que eu ia ser foda. Já sabia? Já sabia. Eu ensaiava autógrafo. Caramba, pequenininho. Meus irmãos ficavam, tá? Eu falei, meu irmão, eu vou dar autógrafo quando crescer nessa porra. Eu fui figurante de filme, porra. Qual filme? Tu lembra? Guerra de Canudos. Ah, legal. Fui figurante, porra. Quanto ano você tinha? Porra, o pai era novão. Tinha, sei lá, 10 anos. 10 anos? É. Pegava, dava 5 reais e um prato de comida, filho. Fazia a vida ali. Eu queria saber do filme também, né? Era só não ir pra comida, né? E os 5 reais pra comprar os docinhos lá. Agora eu passava o carro lá uma vez por mês lá. Você guardava lá pra comprar o saguadinho, comprar pipoca. Mas eu fiz tudo, cara. Teus amigos vão na tua casa, o que vocês gostam de fazer é tocar um tão bom. Música, não esquece. Música. Sertanejo. Eu tenho uns amigos que tocam, que cantam. Tipo, eu vou pra roça lá com o meu coroa lá. Levo meus amigos. Isso é música. Meu irmão canta. Mania. Mas, tipo assim, é. Meu pai tinha um clube. Ou seja, eu dormia na parede do palco, porra. Pequenininho eu dormia na parede do palco. Meu pai buscando a vida, né? Pra ter o que comer em casa e ter uma condição de vida. E fazia alguns showzinhos lá, pro pessoal lá da roça. E aí a parede do palco era o meu quarto. Eu dormia lá escutando música. Entendi. Mas, assim, minha vida é música, velho. Tu tem um ídolo na música? Cara, olha, eu gosto de muita gente. Eu gosto pra caralho do seu Jorge. Mas o cara da trilha, meu irmãozão. Mas o cara da trilha sonora da minha vida é o Zeca. Porra, incrível. O Zeca é foda. O Zeca é foda. Ninguém acredita quando eu falo que sou fã do Zeca Pagodi assim, que eu sou apaixonado. Então somos dois, mano. Então somos dois. O Zeca pra mim é foda. O Zeca pra mim é foda, mas eu vou contar a história aqui. Você sabe qual foi uma das maiores excepções da minha vida? O Zeca. Porque essa história, depois, nesse tempo eu namorava com a Thaísa Carvalho e ela meio que a filha dona dele, né? Aí ele contou a história e ele, porra, ele, caralho. Porque, tipo, eu saí lá da Bahia pra um show do Zeca lá no Rio. E, porra, fanzaço do Zeca. Você vai naquela expectativa, né? E aí eu, porra, olha no show do Zeca, no show do Zeca. Aí eu, porra, sentei lá na frente, me colocaram lá na frente e tal. Porque, porra, eu já jogava no Barcelona e tal, seleção. Era o Daniel Alves. É, era o Daniel Alves. Jogador caro, né? Exato. Isso aí, cara, foi um dos maiores golpes de humildade assim mesmo. Que eu falava, cara, depois disso eu vou fazer uma coisa parecida com algum fã ou com alguém que vem trocar ideia comigo. Porque aí eu, porra, caralho, o show do Zeca, que despegaram. E eu, porra, amarradão. Falei, porra, pô, do show lá, dá pra tirar uma foto com o Zeca. Aí ele falou, porra, tá, porra, tá assim, é claro. Depois pararam no camarim e tal. E eu só esperando que o show acabasse, né? Porra, fanza do Zeca. Esperando que o show acabasse pra eu poder ir lá, dar um abraço pro cara e tirar uma foto. Opa, vou lá, tô lá. Aí tava lá com os filhos dele, conversando, os filhos dele. Porra, gente boa pro caralho. E aí conversando, conversando e a menina, Zeca, o Daniel quer tirar uma foto. Zeca, o Daniel Alves quer tirar uma foto contigo. Ah, beleza, beleza, beleza. Daqui a pouco eu tô falando, tá. E tá ele lá falando com os caras, com os caras. Zeca, o Daniel Alves do Barcelona, da seleção brasileira, quer tirar uma foto contigo. Ah, beleza, 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 vou lá. Aí eu vou tirar uma foto com o Zeca, eu amarradão, abracei ele aqui pra tirar a foto. Ele tirou a foto assim, ó. Cagando e andando, cara. Eu nem dormi direito nessa noite. Juro pra você, eu vim no táxi, assim, ó. E a minha esposa nesse momento, ela falou assim, você tá bem? Falei, tô. Falei, tô bem exaço. Da hora pra caralho. Pô, eu fui dormir, irmão. Fui dormir aí, eu, pra um lado. Puta Zeca, pagou de... Pô, puta, eu não vou mais escutar as músicas dele. Me traumatizou. Aí depois eu comecei a namorar com a Thaísa, que era a filha dona dele, irmã dos filhos dele e tal. E aí ela contou isso pra ele. Ele falou, puta que pariu. Traz ele aqui, também não vou não. Falei, um a um. Agora a gente já pode encontrar. Porque ele faz lá o... O quintal do Zeca lá, sempre. Aí ele, porra... Não, pelo amor de Deus, traz ele aqui, traz ele aqui. Também não vou não. Agora estamos um a um. Beleza. Ele não veio, não fui. Agora a gente já pode encontrar.